O Palmeiras, depois de renovar os contratos de Jailson Alexandre, do diretor Alexandre Matos, o Verdão teve a primeira baixa para 2017. O lateral direito Fabiano, autor do gol da vitória sobre a Chapecoense, que deu o título ao Palmeiras, voltará para o Cruzeiro. O técnico Mano Menezes pediu o retorno do jogador, que tinha sido emprestado ao Verdão até o fim deste ano. O lateral Lucas, que tinha ido para a Raposa no lugar dele, deve voltar ao Palmeiras. Outro que também se despediu foi o auxiliar Alberto Valentim, de malas prontas para iniciar a carreira de treinador no Red Bull Brasil, o Palmeiras publicou hoje uma carta de despedida dele. No texto, ele agradece jogadores, funcionários do clube e os técnicos com quem trabalhou e que o ajudaram na carreira, que agora ele se vê pronto para iniciar. Ele também fez questão de lembrar a torcida e as manifestações de carinho que recebia nas ruas no tempo que passou pelo Verdão. Por fim, ele disse esperar que não seja um adeus e sim um até logo ao clube onde ele trabalhou por dois anos. E eu acredito muito nisso porque, para mim, ele poderia já ser técnico do Palmeiras. A direção optou, obviamente, por um nome um pouco mais experimentado. Mas ele tem tudo para fazer um bom trabalho no Red Bull, conhece de futebol. E, de repente, por que não voltar ao Palmeiras? Ele começou lá. É só uma questão de ganhar credibilidade como treinador. Às vezes, para trás da casa não faz milagre. É uma pena. O Palmeiras poderia ter visto, olhado para ele com outros olhos. Mas que ele brilhe lá fora, ele só tem ganho, porque ele vai brilhar lá fora e vai voltar mais valorizado. É, e eu, sinceramente, entre ele e o Eduardo Batista, eu ficaria com ele. Claro. Porque ele já estava acostumado com o ritmo do Cuca, já estava por dentro do que estava acontecendo. Enfim, sei lá. E outra coisa, o Eduardo Batista é um jogador bem diferente do Cuca, né? Aliás, é um treinador bem diferente do Cuca. Ele é mais retranqueiro, gosta de fechar a casinha, essas coisas. Sei lá. Não me parece que essa seja a filosofia do Palmeiras hoje, né? Mas vamos ver o que vai acontecer.